É o terror, 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 é o terror E frente recuou E quando as estruturas brincam E tu escuta explosão É o bomba de Hiroshima Entrando em ação Picadilha de terrorista E com cabelo vermelho Da bachada santista E causador de pesadelo E se tu desacredita Acha que eu tô sozinho Sou da gangue do Corunga Então não fique no caminho Especialista e lança missi Bomba e várias granadas Do bonde da cabacuda E quando explode sobra nada A quadrilha é chapa quente Invade nos bodyfunk É melhor sair da frente Que nós passar tipo tanque Já passei o fundamento Agora tá na tua mão